Música Foi pronta a verdadeira Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os ais são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vivo de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Vivo de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Um coração independente Coração que não comandou Vivo de vida perdida Vivo de vida perdida Entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Música Eu não Te acompanho Mal Mal Música Para Deixa de bater Música Música Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Se eu não te acompanho mais Se não sabes Onde vais Para deixar de bater Que eu não te acompanho mais